Ninguém acertou essa expressão matemática. Eu tenho aí uma equação dada por 3 mais 3 vezes 3 dividido por 3. Qual que viria a ser a resposta dessa questão? Seria a alternativa A, 3, B, 4, C, 6 ou D, 9? Tenta resolver aí e coloque embaixo nos comentários qual que é a sua alternativa e qual que foi o seu equacionamento matemático para resolver essa equação aqui. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e sempre trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica feito justamente para te ajudar. Então, deixe seu like aí no vídeo porque só assim eu vou saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo aqui e vou continuar trazendo, tá ok? E clica agora mesmo no botão aí, se inscrever, ok? para você ser sempre notificado dos novos vídeos aqui do canal Romeu da Matemática. E para você que já tentou resolver, verifique aí se você vai acertar ou não essa nossa equação aqui. Pessoal, para não confundir a sua cabeça, quando a gente tem aqui uma adição ou uma subtração, o que a gente vai fazer? Vamos dividir a nossa equação aqui em duas partes. Eu tenho 3 aqui como divisor comum. Eu vou fazer o seguinte, vai ser igual a 3 dividido por 3, separei ela aqui, mais 3 vezes 3 dividido por 3. Isso já vai facilitar a nossa vida, pessoal. Por que vai facilitar a nossa vida? Porque a gente tem o seguinte, um 3 dividido por 3 aqui, que vai ser 1. Qualquer número, pessoal, dividido por ele mesmo, vai ser igual a 1. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 mais... 3 vezes 3 dividido por 3, pessoal. Eu vou simplificar aqui, o nosso 3 aqui em cima, com o nosso 3 aqui embaixo, beleza? Estou multiplicando e dividindo, é a mesma coisa de eu simplificar, ok? Então, eu vou ter o seguinte, ó, 1 mais 3 vai ser igual a quanto? 4. Então, por isso a nossa resposta dessa questão aqui, ó, vai ser a letra B, 4. Já deixa aí se você acertou ou errou essa questão de matemática básica aqui. E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí, ó, a região que você está falando. Eu falo aqui, ó, diretamente de Campinas, Estado de São Paulo. Deixa aí sua região que eu vou estar interagindo com você. Pessoal, também estou deixando bastante conteúdo legal, né, na descrição do vídeo. Inclusive, uma pochila de matemática básica para ajudar aí nos seus estudos. Para te apegar lá 2 do absoluto zero, se você não conhece e não estudou matemática ou tem dificuldade aí nos conceitos básicos da matemática. E também estou deixando diversos cursos bacanas que eu recomendo aí para você. Cursos de português para concurso, cursos de diversas infinidades aí de coisas para você estar aprendendo sem sair do conforto da sua casa, beleza? Então, acessa lá na descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá para os cursos que eu recomendo para você. Então é isso, muito obrigado, te vejo na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.